Música Não se fala em outra coisa, desde que o varejo paulistano foi permitido a cobrar pelos dois novos modelos de sacola plástica, o consumidor tem se incomodado na hora de fechar a conta. As redes de supermercados estão cobrando de 8 a 20 centavos por unidade. Já no varejo de vizinhança, a estratégia é agradar o consumidor e distribuir a embalagem de graça. Diante desta polêmica, a equipe do programa Fique Por Dentro foi às ruas ouvir a opinião do público sobre o tema. O cliente aqui há 22 anos, eu não posso de repente começar a cobrar uma coisa que nem o governo sabe ainda o que faz. É a terceira ou quarta vez que acontece isso e volta atrás. Então nós não cobramos desde o começo, em consideração, os nossos clientes e a todos, até que passam aqui desprevenidos, não podem levar coisa na mão. Então nós não estamos cobrando desde o começo. Até porque uma sacolinha é mais resistente, só que o valor dela é um pouco superior do que a antiga. Bem mais. Ela é praticamente mais do que o dobro do preço. Só que é chato, o cliente está desgostoso, está chateado de a gente ver em padarias, em outros lugares, que a pessoa saindo com o doce na mão, com tudo carregando, é desconfortável. E o consumidor não tem culpa disso, de repente tem que se adaptar, tem que ter um tempo, não se faz as coisas assim. Acho que tem que haver um bom senso para as coisas. E a gente aqui procurou usar esse bom senso. A gente começou a usar por determinação do nosso contador, para se adequar a essa nova lei. Também o CIN de lojas deu um apoio para a gente, falando sobre o uso das sacolas. Para a gente, o que a gente acha, assim, é meio difícil por causa que tem mercadorias pequenas, a gente tem que ir adaptando com aquelas sacolas de papel, mas vamos ver se é melhor para o meio ambiente. Vocês estão cobrando a sacolinha do consumidor ou não? Não, aqui não. Por quê? Porque o consumidor já tem o gasto com o produto, a gente sempre forneceu, então não é justo. Aumentou um pouco o custo da sacola referente da que a gente já usava, mas eu acho que não é justo cobrar do cliente por isso. Porque a gente consome, e às vezes muita coisa, e como é que a gente vai levar para casa? Então eu acho que eles não deveriam cobrar. Seria uma obrigação do estabelecimento dar a sacolinha para nós. No supermercado, por exemplo, que a compra é grande, aí eles vão marcando, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Eu acho absurdo. Eu acho que eles têm que dar uma cortesia do estabelecimento, né? Aqui, por exemplo, nesse estabelecimento, a gente não paga a sacolinha. A gente já sabia que não iria pagar quando essa mudança acontecesse. Em entrevista exclusiva à equipe de jornalistas da New Trade TV, Carlos Correa, superintendente da Associação Paulista de Supermercados, defendeu a cobrança e reivindicou mudanças no descarte de resíduos, utilizando o novo material. Nós nunca obtivemos lucro na venda da sacola, nós não temos interesse em vender sacola. Nós queremos sim. Existe uma sacola para coleta seletiva, as pessoas podem fazer uso dela preliminarmente para transporte das suas compras e depois usar para essa coleta seletiva. Ah, mas eu tenho que pagar? Sim, muito mais barato do que você paga um saco de lixo. Não se esqueça disso. E a gente acredita que a redução tende ainda a ser maior. A hora que a pessoa começar a separar o lixo dela, ela vai entender que ela consegue colocar muito mais aqui dentro. E ela também, quando for no supermercado, ela não vai colocar dois itens aqui dentro. Ela vai colocar oito, ela vai colocar nove, ela vai colocar sete. E quando tiver um item mais volumoso, ela vai colocar um, porque ela precisa colocar um. Então, com certeza, esta mudança, ela se dá e o preço é um preço educativo. Se fosse para substituir os saquinhos de lixo, esses pretinhos, azuis que a gente usa, por esses. Então, agora nós vamos pagar dez centavos pela sacolinha, mas não vai haver mais saquinho de lixo tradicional? Ok, então vamos trocar. Mas enquanto não houver isso, é difícil. A gente vai voltar a utilizar a sacolinha antiga, vai dar certo essa nova maneira aí de levar o produto para casa, de descartar também depois o que tem que descartar? Olha, é o certo. Realmente a gente precisaria que isso fosse feito. É o correto, já em muitos lugares acontece isso, né? Até as sacolinhas, na verdade, são de papel, não mais dessas recicladas. É papel que não tem problema, né? Para o planeta, tudo. Mas eu acho que no Brasil nós, infelizmente, estamos muito atrasados, né? Então, fazer a consciência vai demorar muito. Talvez dê errado mais uma vez e quantas outras mais, mas eu acho que o futuro tem que haver uma conscientização, né? Acompanhe diariamente no portal New Trade notícias e novidades deste tema e sobre o comércio em geral. Acesse também a edição digital das revistas Distribuição e Abastecimento, disponíveis nos sistemas iOS e Android, com matérias interativas e de fácil acesso. Acesse também a edição digital das revistas.